Na chegada do distrito de Itaóquia, em Cachoeiro de Itapemirim, a fila de caminhões já anuncia o protesto. São os moradores revoltados com a retirada de médicos do pronto atendimento. A gente está reivindicando médico 24 horas, não apenas um. Claro que se o que tiver vai ser aceito, está sendo aceito, começou hoje. Para quem já precisou de médico, principalmente à noite, o drama é maior. Eu precisava do médico, o que eu ia fazer? Eu não tinha ambulância, eu peguei, acionei a viatura, a viatura veio e me socorreu. Eu tenho crise de rins, eu não tenho carro, meu filho mora em Cachoeiro, agora se eu tenho uma crise de rins forte, como que eu vou fazer? Quem não consegue atendimento tem que recorrer à Santa Casa ou Pronto Atendimento Dubai Minas, que fica em Cachoeiro, cerca de 26 quilômetros. Estou sentindo dores, aí eu consegui uma consulta agora, 3h30, o médico, meu médico. Não conseguiu ser atendido aqui? Não, eu nem tentei ali, eu já vou para o meu médico, porque é gestante, né, qualquer coisa já estou lá. Para a gerente do posto de atendimento, os cerca de 10 mil moradores de Itaoca podem contar com médico e equipe de enfermagem 24 horas por dia. O PA irá funcionar de 7 da manhã às 19 horas com equipe completa, técnico, enfermeiro, médico, ambulância, igual está acontecendo hoje. Hoje já foram mais ou menos uns 40 atendimentos. Se de um lado a população está revoltada, reclamando e bloqueou a principal via de acesso aqui ao distrito de Itaoca, do outro lado uma fila imensa de caminhões que precisa transportar o principal produto daqui, as rochas ornamentais. Os motoristas aguardam a liberação da via. Está sendo muito triste para nossas empresas, empresário está reclamando com a gente, mas nós também do outro lado temos uma população que está precisando de tão pouca coisa que é o PA funcionando 24 horas por dia. Os moradores alegam que não foram ouvidos pela administração sobre as mudanças no pronto atendimento e pedem que volte a funcionar como era. Aqui ficou fechado, já desde quinta-feira direta, estava trancado os portões, igual já acompanharam, e tem chegado gente a todo momento à procura. O surto de dengue em Itaoca está muito grande e a gente não pode ficar sem médico 24 horas. Um homem que trabalha em pedreira, cerrando pedra, em lugar perigoso, acontece um acidente, até chegar em Cachoeira já morreu, porque não tem como. É igual quando meu marido morreu, quando eu fui saber já estava morto, porque não tinha como socorrer. Nós temos as empresas que trabalham à noite aí, que tem funcionário, pode ocorrer um acidente grave aí, e às vezes que pode ser salvo uma vida ali por um minuto e acaba morrendo no caminho. Durante a gravação da matéria, duas ambulâncias chegaram ao posto, mas saíram logo em seguida. O que foi repassado, segundo as lideranças, que vai ficar disponível duas ambulâncias e eles estão disponibilizando um profissional de enfermagem para estar aqui durante a noite. E enquanto não tem a solução que os moradores de Itaoca pedem, o protesto continua. É o que 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 é o Obrigado.